Fala, chat! Só a mãe tem que pegar Hoje eu vou começar o vídeo aqui A gente já tá chegando Mas como vocês viram no título Estou indo para... Onde? A Nave tá falando comigo aí R$70 Mas a gente tá indo pra Shizuoka Que é uma cidade do lado, né? De Aishiken, onde eu moro E eu vou colocar pra vocês Então vamos lá Olha que dinheiro bonito Né, Bubu? Bubu veio dirigindo É a Camila que não acorda A mãe lá E aí Aqui na verdade o estacionamento é ali Só que daí eles mandaram a gente parar ali Ó Aí a gente tem que andar agora Mas tá bom A gente tem perna, né? Gente, eu não falei Eu não falei onde que a gente chegou A gente veio numa ponte que eles construíram Ano passado Nem sei quando que é Mas é novo Aí a gente veio aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Aí já vim no banheiro aqui Vou filmar o banheiro também Já que ninguém filmou banheiro Aqui já tá dentro do banheiro feminino Tá? Olha Luz azul é o que tá aberto Olha Nossa, esse tá rodo Por que que esse aqui tá rodo, hein? Vou no azul Olha, gente Essa é a castanha do Japão Que eu sempre falo Que é feito um momboran É kuri que chama Olha Olha Aí ó Peguei um pra experimentar aqui Ele é tipo uma batata doce por dentro, sabe? Tem que comer Tem que deixar a casca A casca não pode comer Ovo preto Nossa Aquele ovo preto Hum Tem ovo vulcânico aqui Se você comer um Você vive mais 7 anos Tá falando aqui Ovo preto Gente O preto pra você passar pela ponte De adulto é 1.100 Menos de Chougakusei Que é Junior High School Como que fala? É 500 E Chougakusei É 200 Caro, hein? Aí ele vai pagar Olha que bonita Essa máquina de refrigerante Ele é marrom tipo madeira Pra combinar com o ambiente Ticket Mais o albic do Softoconim A gente ganha 50 Inen de desconto só Quanto que é o sorvete? 120 800 420 420? Caro Entramos Aqui chama Skywalker Que é ali Como se a gente fosse andar no céu, né babu? Olha que legal É aqui, ó A gente vai atravessar Agora vamos atravessar Olha Olha O chão é de grade Olha isso O Monte Busch Tá escondido Nossa, que medo É bem alto, hein? Credo Ai, credo É bem alto, olha isso Ai, credo, tá tremendo Olha Esse aqui fica tremendo E ainda mais Olha Ele dá pra ver no chão, boa Ele é de grade Credo Ai, tá tremendo Olha que legal Tudo isso de árvore Aqui, ó Verdade, ó Cortaram essas árvores só pra fazer essa ponte Olha Ai, fica tremendo ainda Gente, olha lá Eles mesmo Não tem ninguém pra botar eles ali, ó Eles estão com a corda Vamos ver eles descendo Aí, eles desceram Olha ali, ó Nossa, que medo, olha Olha Embaixo Eles ficam pequenininhos Nossa, é alto pra ver É muito alto Olha aqui embaixo Olha, gente Eles deram de graça Uma foto pra tirar, ó Tipo Tipo jornal aí A gente tirou foto aí E eles Imprimiram no jornal daqui da cidade E eles dão essa foto pra gente Ó Tem várias comidinhas aqui Vendendo Parece gostoso aqui Enroladinho de bacon Enroladinho de bacon É camabouco? É camabouco Olha, tem uma coruja de verdade aqui O que a gente pegou Língua Língua de boi Língua de boi é setecentão, ó Olha o cara lá fritando A setecentão Ah Carne de boi que é setecentão Eu peguei aquele lá, ó Parece um nikoma Vovô pegou Carne com arroz dentro Morde aí Quente? Bom? Tem arroz dentro Mostra aí Ó Esse é bom hein Falta o meu Falta o meu Não tá pronto aí Esse é o meu Esse é o meu, gente Quem viu o vídeo de Yokohama Sabe que eu comi um monte desses aqui Aí eu peguei esse aqui agora Vamos Tá muito quente Ainda não, Bruno Vai Vai vazar o líquido aí Vai vazar Ai, tá muito quente, Bruno Ainda não Olha aqui que o meu pai pegou É filmagem Hambúrguer de wagyu Wagyu com hambúrguer Hambúrguer com Wagyu Você que pode usar Tá uma piã mordida lá, hein 400 metros de altura, hein Minha, assim Meu Deus Que pecado Bom? É Bom Ai, olha Subimos num lugar aqui A gente tava ali, ó Aquela ponte As comidas ficavam ali A gente subiu aqui Pra poder ver Mais alto Ó a ponte Que a gente atravessou É ponte o quê? Ponte susp... O quê? Ponte suspensa Ele é só de fio, ó Cabo De cabo Cabo Olha Aqui no Japão tem negócio de tirar sorte Aí se você não tirar um bom Eles amarram aqui Pra não pegar neles, né bubo? Se você não tirar um bom eles amarram aqui Se você tirar o melhor aí você leva pra casa Olha gente, pra quem quer fazer esses negócios de pendurar, desses negócios aí, ó, criança, 1545 minutos Esse aqui é pra iniciante, 2.900, uma hora E para as pessoas que já conseguem, 3.900, 120 minutos Tá todo esse caminho, porque a gente não vai ir pendurado, né, bubo? Ninguém quer ir pendurado? Ninguém quer voltar pendurado no negócio, no fio lá? Aí tem que ir aqui nesse, tem que voltar aqui Nem conseguimos ver o monte de fute A gente vai subir aqui essa parte, a gente já saiu lá do coiso, tá no mesmo lugar, né Mas aqui é parte de gratuita E tem loja lá em cima, parece Que legal Aqui tem a lojinha de biscoitinho, pra levar embora Olha que legal, bubo, tem um monte de flor E lojinhas também, dos dois lados Nossa, que legal E vamos comer Aqui se chama Gomihakim Que é um restaurante tipo chinês Como vocês podem ver, eu tava dormindo no carro E aqui é o restaurante que eu vim quando eu era criança, né, bubo? Pra quem não sabe quando eu era criança Eu morei aqui em Shizuoka até 14 anos Bom, gente, estamos aqui na parada pra ir embora Paramos um pouco pra ir no banheiro, né E já tá escuro, gente Eu esqueci de filmar Mas é porque eu já fui lá no... Depois de ter comida, eu fui lá ver meus tios Que é a irmã da minha mãe E o meu tio, né Eu fui lá ver porque é aniversário do meu tio também Aí depois eu fiquei lá Eu nem filmei E agora a gente tá indo embora Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Visitem lá aquela ponte que fica tremendo Que eu achei muito legal E bonito também a paisagem E é isso Muito obrigada Até o próximo vídeo Tchau